Pra vocês que são do canal do Jefinho, que eu adoro vocês, li a maioria dos comentários dessa semana, deixar um recado muito importante, hoje o beijo especial é pro Bom da Guerra. Ele é o segundo maior fã hater que eu tenho, depois do Lipe, é ele. Em todos os vídeos que o tio aparece na internet, não importa qual, em todos os vídeos que o tio aparece, ele vai lá e reiteia. Eu já falei, tá bom? Então, um beijo pra você, o Bom da Guerra. Eu sei que você é um menino extremamente carente. Espero que você esteja feliz com o beijo. Na semana que vem, mais um outro ganha. Espero que você, ó, vem aqui, o tio dá um abraço, coloca você no ombrinho, pega no colo, tá bom? Um beijão pra você, mano. Forte abraço. Continua reiteando. E, aliás, para os meninos do canal do Jefinho aí, puta mancada da porra essa semana, velho, na boa. Agora eu vou falar sério, beleza? Mancada da porra. Mano, eu tava olhando, vocês diminuíram a média aí de assistir o bagulho? Cerca de 4 a 5 mil views por vídeo. Caralho, velho. Eu passei a abraçar vocês, vocês passaram a não ver os vídeos, mas... Pode ir lá, clica no dislike aí, clica nos comentários. Mano, pede a live lá pra nós zoar. Fala lá, mano. Comenta aí, comenta aí. Chama o tiozão pra uma live. Eu vou fazer uma live aí respondendo todos vocês. Bem mal educado, xingando, vai ser uma delícia. Eita, tem um gato novo aqui, chat. Calma aí. Verdade. Ei, neném! Tem papai aí? Vai encomenda pro gato lá, pastor. Eu ia comer até um folha pra ele. Ele tava com a boca já não prática. Pera aí. Então, pra todos que são do canal do Jefinho, meu forte abraço. O tio adora vocês. O tio realmente gosta de vocês. Continua interagindo. O menino que administra o canal lá, que é um rapaz aí que administra, amigo do rato aí. Mano, ele ganha o dinheirinho dele lá, fazendo os cortes. Tem corte meu, corte do rato. Continua clicando no dislike lá. Continua mandando o tio se fuder. Vai xingando lá, mano, que eu vou respondendo quando der. Beleza? Então, assim, mete lá o xingo lá que o tio... Beleza? Responde com amor pra vocês. Mas, depois do Lipe da semana passada, bom da guerra? Um beijo, seu fofo. Tô lá no próximo comentário seu, tá bom? Semana que vem tem outro. Ah, deixa eu só complementar. Pro cara do... Ainda pra turma do canal do Jefinho aí, até o Lipe, que é burro, né? Na verdade, o Lipe tem que comer um pouco mais de capim, porque não tá dando, né? Porque, assim, além de eu falar, explicar, eu vou ter que desenhar. Então, Play 5, Switch, essas coisas novas, é mais barato você comprar na Americanas, na Amazon, na puta que pariu, em qualquer lugar do que na minha loja. Eu compro de revendedor. Então, assim, eu compro de revendedor. Quando eu compro de revendedor, é um pouco mais complicado, porque eu pago mais caro. Tá bom? Tá bom?